Bom dia. Como vocês viram, deu tudo certo ontem, consegui pegar a Mara, me encomendar era a Mara, veio passar um final de semana aqui em Fortaleza comigo, e trouxe o presente da minha mãe, que eu pedi pra ela comprar, porque eu tava tendo que andar em cima das cachoeiras, no caminho do Rio, e eu tava querendo um desse daqui, e aquelas potinhas em meu freio, serviu direitinho, viu, mãe? E a Mara ontem tava meio amorada, mas hoje ela já acordou, já dormiu tudo que tinha que dormir, já tá bem amorada. Dá um oi pro pessoal aí, Mara. Aí ó, só pra efeito de curiosidade, pra quem achou que era pouco USB, ó, tem só duas livres. É isso aí então, conversando, ontem, achamos que melhor de vez de ir pra Jericoacoara, que era o meu plano, a gente decidiu ficar aqui em Fortaleza, passar o dia no Beach Park, e... Dormi por aqui, eu já vi que tem um camping no Rio Overland aqui perto, que amanhã, amanhã à tarde o voo dela parte daqui de Fortaleza às 7 horas, e a gente fica na praia, aproveita o dia, e bora Beach Park, né? E aí Tentei fazer o máximo que deu, ó, ainda fiquei com a marca da camiseta. Tentei filmar aqui dentro, mas é... nada pode, com a GoPro tem que ter o suporte, eu tenho, mas só pode nos brinquedos que tem boia, os escorregadores não podem descer com a GoPro, não pode camiseta, não pode a sapatilha, não pode nada aqui, só pode você e a sunga, é o que pode aqui. Mas tá valendo, eu vou tentar filmar algumas coisas que tem aqui dentro, só pra mostrar pra vocês, mas é... agora já é 16 horas, até que deu pra aproveitar bastante aqui o dia, que nem... Curtimos, o insano realmente é insano, vou filmar ele agora pra vocês verem. Ah, esqueci de contar, eu tive um incidente aqui também, e... acabou que na caixa estanque da minha GoPro, acabou entrando água, e ela parou de funcionar, mas eu acredito que colocando ela na... Vou colocar ela no pote de arroz, ela já deu indícios de que ela vai voltar a funcionar, é... Mas até então ela não tava querendo funcionar, né... Mas acho que a gente recupera ela. Beleza! Não... 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 E pra encerrar o grande dia... Do Beach Park, vamos comer uma pizza, né? Pra fechar o dia. Não, não... Olha, a pizza de Fortaleza, ela não é igual a pizza paulista, né? Porque a pizza paulista é única, né? Mas tá bonita, velho. Olha só. Olha só.